O vereador Aerto Luna informou na tribuna que foi escolhido pelo PSB para disputar o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara, que ficou vago após o falecimento do vereador Carlos Gueiros. O nosso partido, o PSB, se reúne hoje e decidiu de forma democrática que o nosso nome seria o nome indicado para concorrer a esta eleição. A eleição vai ser definida pela comissão executiva em breve e aí o meu nome será o nome postulado pelo PSB a disputar a vaga da primeira presidência. Então quero agradecer a todos os membros do nosso partido por essa escolha, pela confiança e dizer a todos que se assim eu ganhar a eleição, tratarei da mesma forma como eu trato todas as atribuições e todas as missões que eu recebo aqui neste poder de forma muito certa, muito coerente e muito ética dentro desta casa.